E fã galera! Beleza! Aqui foi o Maulemon Gamer e hoje galera vou jogar o Brawl Stars, o APK do desenvolvedor do Brawl Stars galera, que você tem todos os Brawlers, olha só tem tudo Hoje a gente vai jogar de Leon e de Fred Galera, se vocês não conseguirem estar lá, vocês só podem ir no Amistoso, porque senão o jogo vai crashar, tudo ou nada, vamos lá galera Vamos lá O jogadinho é muito legal mano Olha o cara aqui mano Morreu O cara vai pegar e morreu É, agora morreu Nossa galera, jogadinho é muito bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó, tá vindo tão bem na morte cara E tá sozinho Vai morrer, vai morrer Olha o cara Olha o cara A gente ganhou cara, de Leon Começando O jogador Agora Tem um jogador de John O jogador de Leon E o jogador de Russell O jogador de Frank Galera Esse apq é muito legal, galera Mas eu não sei colocar o link na descrição Me desculpem, tá? Mas no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês o canal Onde eu vi, onde eu vi 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 Podem sair Tá achando o que, boy? Nossa, mano, muito coelho Ele, olé, olé Ai, eu vou lá Onde eu vi Porque ele tá se achando, boyzinho Ele é não é não é Esse drama é que eu vi Eu vi Morreu E vai morrer Não, eu ando sempre, ele demora muito pra casa Galera, vamos continuar aqui Ai, meu Deus, galera, agora eu posso perder Esse cara tá muito forte, mano Galera, é uma perfilha emocionante, cara Ele vai ganhar Ai, consegui ganhar, cara Mano, o Frank é esse, mano O cara, ele demora muito pra atacar Galera, uns 4 minutinhos Vamos jogar de pan Por que de pan? Porque eu gosto de jogar de pan Eu nunca joguei de pan, mas vamos lá Vamos jogar de pan Olha isso, cara Eita, mano, escata que não é como matar, velho Ah Mano, mas que brota, filho da mãe, velho Nossa, cara Ai, ai A vida é complicada Vamos de Dynamaik Vamos mais um de Dynamaik, maladeito Mano, mas que... Nossa, velho A gente não pode ir pro meio com o Dynamaik A gente tá morto, cara A gente tem que ir pra... Aqui é a nossa já, pode ir embora. Matamos aquele... Matamos um Brock cara, aquele Brock nos matou. A nossa, mais não é, não é? Vamos fazer um treco, vamos fazer um treco. Vamos, vamos fazer um treco, vamos fazer um treco. Não, 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 não! O que é isso? Eu sei que tem um grande, pode sair, o primo. Eu vou brincar com 10 power drops, galera, amanhã vai ter vídeo de Angry Birds Transforms pra vocês. Não acredito que eu caí nessa. Eu não acredito que eu caí nessa. Eu tô com pouca vida, vamos recuperar aqui antes. Longe não! E galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Vou trazer, quando eu bater 20 inscritos, vou trazer mais um vídeo desse daqui. E nova série de Minecraft. Então, falou!